A sensação é de que eu posso fazer tudo. Não tem coisa melhor pra mim do que estar sentindo adrenalina. Então, a adrenalina de estar correndo, a adrenalina de você correr pra poder chegar lá no final e ver que você foi o primeiro e ver qual o tempo que você fez, você está se superando, superando a marca que você quer e isso tem coisa melhor.